Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza? Pessoal, temos aqui a nova playlist, as melhores partidas de Ricardo Nakamura, o grande Ricardinho. Aqui, brincadeiras à parte, Ricardo, pode ser chocante para algumas pessoas, mas não é Ricardo Nakamura, é Ricardo. Ricardo Nakamura, um nome japonês, mas um jogador norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, um cidadão dos Estados Unidos. E aqui, um dos melhores jogadores do mundo, e principalmente também em partidas de bullets, de blitz. O canal dele é muito divertido também, ele fica jogando muito louco. Lá saiu até um vídeo que ele venceu o Magnus Carlsen no pré-move. Aquele vídeo é fake, mas é muito bom, vale a pena achar aí na internet, o Nakamura vencendo o Carlsen só no pré-move. É bom demais. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então. Aqui, Ricardo Nakamura está com as peças brancas, jogando contra Ruslan Ponomaryov. Quem? O campeão mundial. É, o campeão mundial lá em 92... não, 2002 a 2004, se eu não me engano. Ele venceu o Ivanchuk, tirou a possibilidade de o Vassil Ivanchuk se tornar o campeão mundial. Venceu o match por 4,5, 2,5, se eu não me engano. O Ruslan Ponomaryov também é ucraniano, assim como o Vassil Ivanchuk e se tornou campeão mundial aos 18 anos de idade. Ele bateu o recorde na época de grande mestre mais novo do mundo aos 14 anos e pouco e aos 18 se tornou campeão mundial. Vale dizer que ele se tornou campeão mundial da FID quando o Gary Kasparov estava fora, quando ele montou a PCA. Teve um período aí que a gente tinha dois campeões mundiais. O Kasparov que falou, chega de FID, a FID não presta, vou montar a PCA. E saiu jogando lá contra a Kramini e contra a Nandi e tudo mais, se tornou campeão mundial da PCA. E a gente tinha em paralelo os circuitos da FID rolando. A gente teve o Ponomaryov, o outro lá, Kazins, o outro lá que tem um nome estranho também. Então a gente tem alguns campeões mundiais que a gente não ouve falar muito, porque foram ofuscados ali pelo Gary Kasparov. Vamos dar uma olhada então. Acho que é a primeira partida do Ponomaryov que eu trago para o canal. Infelizmente na playlist do Nakamura, provavelmente ele não vai brilhar tanto assim. Mas se ele está nessa playlist, com certeza é porque é um jogador muito forte. Não tem nem o que falar né pessoal, um jogador que aos 14 se torna grande mestre, aos 18 é campeão mundial. É grande coisa assim né. E aqui então no ano de 2009, Ricardo Nakamura abre com o peão do rei E4. Temos C5, a defesa siciliana pelo Ponomaryov. Cavalei F3, D6 e agora D4. C por D4, cavalo por D4, cavalei F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo e agora E6. E o Nakamura, é uma partida de blitz tá pessoal. Então é uma partida com pouco tempo aí, é tie break. Então significa que as brancas aqui tem 4 minutos no relógio, mas tem a obrigação de vencer. Aliás, as brancas tem 5 minutos no relógio e tem a obrigação de vencer. As pretas tem 4 minutos no relógio, mas tem a vantagem do empate. Tá bom? Então vamos lá, Nakamura tem que jogar para vencer aqui. O que ele faz? G4 né, já solta a agressividade aqui. G4, H6 parando esse peão. Bispo G2, cavalo C6 e agora H3. Temos A6, bispo em E3 desenvolvendo o cavalo em E5 e agora dama em E2 controlando a casa de C4, F3, D3, tá tudo tentando combater esse cavalo. G5 pelo Ponomariovi e agora F4 de qualquer maneira. G por F4, bispo por F4 e cavalo de F em D7. Abrindo o caminho para a dama passar, trazendo mais um suporte para o cavalo central. Temos Grande Rock aqui pelo Nakamura, ele não quer levar aquele cheque de dama de jeito nenhum. Segue com Grande Rock e agora B5 aqui pelo Ponomariovi. Temos D1 em F2 aqui pelo Nakamura de olho já nessa coluna F e agora bispo B7 desenvolvendo. O rei B1, lance profilático tirando o rei aqui da coluna C, tirando o rei também da diagonal aqui de Casas Escuras. Um lance muito importante na maioria das vezes quando você faz o Grande Rock. Dama B6 pelo Ponomariovi, agora colocando a dama aqui na mesma diagonal da dama do Nakamura. E o Nakamura segue com torre de H em F1, não queremos deixar essa dama desprotegida, não é mesmo? Afinal de contas agora o cavalo pode sair daí sem nenhum conflito. A partida seguiu com o bispo em E7 e agora bispo E3 aqui pelo Nakamura, colocando o bispo na mesma diagonal da dama, ameaçando todo tipo de ataque. Cavalo por F7 não está muito longe, mas por E6 talvez até D. Dama C7 tirando aí a dama da mesma diagonal do bispo, cavalo em F3 propondo as trocas e aqui torre em H7. O Ponomariovi se assusta com a torre aqui na diagonal de Casas Escuras por algum motivo aqui, ele joga esse lance em torre H7. F7 é um lance bastante curioso, aqui a gente poderia pensar em tantos outros lances, cavalo C4 é um lance bastante jogado quando você tem a dama em um peão dando suporte aí na casa de C4. B4 é um lance bastante comum quando você está atacando aqui na Siciliana, B4 é um lance bastante jogado. Mas aqui torre H7 tem suas ideias, traz uma proteção aqui para F7, afinal de contas o Nakamura está com uma bateria de peças na coluna F e o cavalo se sair daí, então F7 ficaria vulnerável. Então torre aqui em H7 tem sua justificativa aí, é bastante sólida. Bispo D4 foi jogado, além de tirar, claro, aqui da diagonal de Casas Escuras. Bispo D4 e agora B4, Ponomariovi, feitas as suas defesas, agora ele segue atacando. Cavalinho A4, cavalo C4 agora pelo Ponomariovi, cavalo D2 e aqui torre C8. Ponomariovi vai fazendo o que manda o manual aí de quem joga de Sicilianas combatendo o Rock na ala da dama. Bota todas as peças aí na coluna C, vai para cima, temos cavalo por C4, dama por C4 e agora B3 atacando a dama e protegendo também de certa forma aí a posição, né? O cavalo fica seguro, dá uma casa para o cavalo, a dama sai para B5 e agora cavalo B2. Temos cavalo em E5 aqui pelo Ponomariovi levando as peças, bispo por E5 pelo Nakamura, D por E5. Cavalo C4 melhorando aí a posição do cavalo, fazendo uma pressão no peão central. Também de olho, por que não aqui em ataques, temas aqui de ataques em várias peças, se o bispo sair daí. A partida seguiu com o torre por C4, o Ponomariovi não está para brincadeira. Ele vai partindo para o ataque aqui, apesar de que dama C5 talvez fosse um lance menos, um lance mais sólido talvez, querendo trocar aqui essa dama que está muito ativa e tudo mais. Dama C5, por exemplo, não foi jogado, né? Dama G3, A5 e seguir com A4 seria um bom plano aqui para as negras, né? Torre por C4, eu não sei como estava a questão do tempo, parece um lance um pouco desesperado, mas tem suas ideias, né? Tenta danificar aqui a estrutura de peões, é um sacrifício temático de Siciliana. B por C4, dama por C4 e agora dama B6 aqui pelo Nakamura. O Nakamura vai para cima do bispo que está solto aí, dama C6 protegendo e propondo as trocas. Dama em A5, o Nakamura não quer trocar de jeito nenhum as damas, ele quer castigar esse rei que não deu rock. Temos F6 agora pelo Ponomariovi, colocando uma proteção no peão de A5 que estava atacado. O peão de B4 também está defendido, parece que está tudo certo, mas agora H4 pelo Nakamura. Temos torre G7 atacando o peão de G4 e agora bispo F3. Esse lance aqui é sensacional, pessoal, porque a princípio parece um lance tranquilo, está só defendendo aqui em G4, mas não, tem uma coisa a mais aí, tem uma malícia por trás desse lance, a gente já vai descobrir o Ponomariovi sem desconfiar de nada, faz o lance torre G8 e o Nakamura segue com o seu plano. G5, ué, como assim? Aqui tem uma, duas, três, quatro peças segurando a casa de G5, apenas um peão dando apoio. Todo mundo falando, volta, volta, o que você está fazendo? Eu não posso mais voltar. H por G5, mas nessa posição então o Nakamura mostra o que ele queria e ele vai para um lance chocante, surpreendente. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Nakamura aqui, vale a pena. Vale a pena, é um lance muito forte realmente e talvez também de muito efeito, além de tudo, por se tratar de uma partida de blitz, além de tudo tem um impacto muito forte aqui. Bom, se você encontrou algum lance com o bispo G4, parabéns, é um forte lance. Bispo H5, cheque também é um forte lance. Todos eles vão ter em algum momento uma ideia parecida com o que o Nakamura jogou e eu espero que você tenha encontrado o lance surpreendente. Dama por E5, o que é isso? Uma dama aí no meio do tabuleiro, não tem compensação nenhuma, é isso? Por quê? E aqui o Ponomariovi responde com o rei F7. Ah, Rafa, o que é isso? Aqui o ponto todo, né? Olha que bonita essas torres aqui, vamos tentar entender, né? Aqui se ele tivesse jogado peão por dama, F por E5, simplesmente bispo em H5. E olha isso, olha que bonito, as torres tirando as casas, as próprias peças tirando as outras casas e esse rei aí vai levar cheque mate, torre G6, bispo por G6, cheque mate. Olha que tema tático bonito que o Nakamura encontrou aí no tabuleiro. Por isso, depois de dama por E5, a partida seguiu com o rei aqui em F7 e agora o Nakamura segue com o dama G3. Temos aqui G4 atacando bispo e agora bispo por G4. Dama C5 foi jogado pelo Ponomariovi. E aqui o lance de arremate do Nakamura, mais uma vez, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate do Nakamura, vale a pena? Vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate, um bonito lance. Mais um arremate tático aqui do Nakamura. Bispo por E6, cheque. E nessa posição, Ponomariovi abandona aí a partida, né? Mas abandonou por quê? Aqui esse bispo tá de graça, é só sair capturando. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui se você não capturar esse bispo vai ficar mal, tá levando ataque de cheque mate e se capturar também. Então por isso que abandonou aqui o Ponomariovi, né? Se ele faz rei por E6, tá vindo dama por G8, tema do desvio, né? Dama por G8, cheque. E depois de rei E5, torre F5, cheque. Ah, vai ganhar a dama. Nada disso. A ideia aqui é da cheque mate, né? Depois de rei por E4, dama G4, cheque. Rei E3, torre D3. E aqui no meio dessas peças pesadas todas, o rei encontraria o seu destino final. O cheque mate, né? Então aqui, por isso que alguns lances antes, simplesmente aqui depois de bispo por E6, cheque. O Ruslan Ponomariovi abandonou aí a partida. Uma belíssima vitória do Nakamura, né? Mostrando sua superioridade aí em blitz, né? Aqui no tie-break, no final aí do torneio, vencendo aí por tanto torneio. O Ponomariovi, um grande jogador, ficou aí em segundo, né? Então, mais uma vez, um ex-campeão mundial. Alguém que não tem tanta notoriedade, né? Tanta fama, né? Não se fala muito em Ponomariovi, mas muito provavelmente por conta lá da questão do Kasparov, né? Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com, vamos lá. 93,6% de precisão pro Nakamura. 71,6% de precisão pro Ponomariovi foi mais preciso o Nakamura, né? Ele não ficou pior na partida inteira. Equilibrado, equilibrado, fiquei melhor. Equilibrado, fiquei melhor. Equilibrou, fiquei melhor, fiquei ganho. É mais ou menos isso aqui a descrição de como foi a partida, né? Mas o Ponomariovi realmente perdeu a mão naquele torre por C4, né? Ali foi um ataque meio desesperado. Dama C5, igual eu falei, propondo a troca das damas e tudo mais. E seguindo com a 5x4, poderia seguir com bastante equilíbrio. E o torre por C4, uma tentativa desesperada ali do Ponomariovi. E o Nakamura acabou acertando a mão com esse belíssimo sacrifício de dama. E depois esse sacrifício de bispo aí pra arrematar. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. A gente vai seguindo com mais vídeos aí da playlist das melhores partidas do Ricardo Nakamura. O grande Ricardinho. E é isso, pessoal. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Jogo com os meus amigos Música No tabuleiro de xadrez